Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês as belezinhas que estão dando o ar da graça aqui no meu orquidário. Eu não vou mostrar o orquidário ainda porque é surpresa, tá? Mas não desista de mim não, se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom? E compartilha esse vídeo pra mais pessoas. Afinal de contas a Ilda está com um orquidário novo, mas não é hoje que eu vou mostrar, tá? Hoje eu vou mostrar as lindezas e eu estou mostrando aqui a minha, cadê a plaquinha? A Rodriguez e a obtusifolia, ou obtusifolia, uma coisa assim, né? E hoje eu vou mostrar só as lindezas, vem comigo! Aqui também eu tenho a Sophronites, lindona, maravilhoso, que não está focando direito, né? Porque o celular está querendo mostrar pra vocês a bagunça, né? Então, essa daqui, ela é lindinha, né? Ainda não está bem aberta, aqui tem mais um botãozinho, né? Pra abrir. Esse ano deu poucas porque eu não cuidei direito das minhas Sophronites, né? Sophronites, vocês sabem que elas gostam de umidade, gostam também de um calorzinho, porém, a umidade é muito importante para a Sophronites, tá? Outra lindeza que também, por causa do frio, sofreu muito é a minha Phalaenopsis, pintadinha, né? Infelizmente, o frio judiou bastante dessa e das outras que eu tinha, né? Vocês lembram que eu tinha uma pink, cascata e a branca? Por enquanto, só essa daqui, tá? Essa é a Sophronites cérnua. Na verdade, tem duas aqui, né? Uma é diferente da outra, uma tem as folhas bem redondas e a outra é comprida. A flor praticamente é a mesma, essa aqui hoje está um pouquinho mais pequena, não tenho certeza, tá? Deixa eu ver se foca direito, né? Olha, ela é bem bititiquinha, mas é bonita também, né? Vamos lá ver. E essa daqui, não sei, já brotou e não tem sinal de novos brotos aí para floração, né? Aqui eu tenho esse epidêndrio rosa que vocês já conhecem, eu já mostrei para vocês, né? E ele está bem florido ainda, gente. Nossa, se vocês querem ter epidêndrio, são flores assim que se dão muito bem no Brasil inteiro, né? Eu tenho até um vídeo contando para vocês o substrato que eu uso no epidêndrio. Segue o link aí no cards e nos comentários aí também. Se eu não deixar no comentário, vai estar na tela final também, tá, gente? Também tem essa outra lindezinha aqui, né? Que vocês já viram. Essa é a Lobata com Pedra da Gávea. Lobata Alba. E olha só que lindeza. Já está acabando a floração da primeira, mas em compensação tem mais quatro botões, olha isso. Aqui também, essa daqui eu perdi a plaquinha. Na mudança do orquidário caiu a plaquinha. Não sei onde é que está. Mas essa aqui também tem Laelia Lobata. Só que não é a Alba. Mas eu não lembro a outra. É, eu não estou enxergando a plaquinha aqui. Eu sei que eu perdi a plaquinha, eu juntei. Mas eu não sei onde eu coloquei a plaquinha. Mas enfim, ela é lindona. Essa aqui também é todas, né? Vieram, todas as duas vieram do, do, da RF, né? E vamos lá para mais flores. Tem bastante botões, tá, gente? Então vocês me acompanhem, continuem aí se você não é inscrito. Se inscreva, ative o sininho para vocês não perderem as próximas notificações, né? Inclusive os vídeos do tour aqui do orquidário, tá? Tem mais dois vídeos ainda que eu quero mostrar lá no orquidário. Olha o tamanho dessa cápsula, gente. Né? Olha o tamanho da haste, ó. Começou aqui. Deixa eu tentar levantar aqui, né? Olha, tem duas cápsulas. Ó, começou aqui. Já está com mais de 20 centímetros. Bem mais, já está quase com uns 25 por aí. Centímetro. De haste, né? Só para vocês ficarem com gostinho no próximo vídeo. Gente, está tudo molhado assim porque eu molhei ontem à noite, tá? O orquidário, tá? Mas ele não fica molhado assim, não. E essa lona aqui também não vai ficar aqui. Por isso que não é hora de eu mostrar ainda o orquidário, tá? Olha que lindo esse aqui. Esse daqui é o Dendróbio Kijiano. Olha que lindeza. Um espetáculo de Dendróbio. Esse, para quem é fã de Dendróbio, né? Que coleciona só Dendróbios. Esse aqui precisa fazer parte da coleção. Tem o branco dele também, né? Branco ou álbum, não sei, não tenho certeza. Enfim, eu ganhei um cake, ou dois cakes. Eu já não lembro mais da dona Dilma. E olha isso daqui. Que espetáculo, gente. E cada haste, esse daqui, os pseudobubos, ó. Esse aqui ainda deu dois. Mas é normalmente... Aqui no vaso, não. Aqui já reparei que cada hastezinha dele é um só, uma haste floral, né? Cada pseudobubo é uma haste floral. Porém, eu vou mostrar lá no tronquinho, que lá rendeu mais. Só que, olha isso daqui. É um buquê, gente. Pensa como é fácil esse Dendróbio. Olha ali. Tá certo. Tá uma bagunça aqui, né? De suculentos. Mas olha quantos brotos que ele tem. Então, esse aqui também. Ele não é caro pra você comprar. E olha isso. Que coisa mais linda. A minha simbide, maravilhinda também, né? A minha primeira pendente. Olha que coisa mais linda, gente. Minha primeira orquídea pendente. Ai, que emoção. Olha. Esse aqui, ó. Por exemplo, um pseudobubo só com três hastes florais. E a maioria tem dois. E a maioria tem dois. Então, isso quer dizer que no tronquinho ele se dá muito bem. Apesar do líquen, né? Que dá aqui em cima do esfagno. Mas olha o enraizamento. Está no tronquinho de laranjeira, tá? Olha esse Dendróbio nobile. Olho de boneca. Que coisa mais linda que ele tá. Olha isso daqui. Isso aqui tá parecendo bem? Ele é tão grande que ele tá que nem aparece que não tá no celular, né? Pois é. A última orquídea que eu vou mostrar, gente. Se você aguentou até aqui, aguenta as pontas mais um pouquinho aí. Porque a última orquídea é linda, maravilhosa, tá? Bom, esse Dendróbio nobile aqui também já está nesse mesmo vaso. Já tem muito tempo. Ele já não para mais, né? Eu vou precisar mudar. Eu quero colocar ele no cachepô. E esse aqui, ele está simplesmente assim, deslumbrante. Deslumbrante. Os cakes já brotaram, olha. Eu preciso mudar. E tá assim, olha. Esse macramê eu ganhei da Slane Serrat. Só que eu tô com dó de deixar ele aqui porque, olha. Aqui pega muita umidade, né? Então eu não sei o que eu vou fazer. Olha. Lindo. Gente do céu, eu tô aqui apaixonada com ele. Que lindo. Ele tem vários botões pra abrir. Então, esse molho de boneca, tá? Essa ceológine, gente, eu tô tão atarefada que eu passei. Eu acho que durou duas semanas as flores. Não, uma semana e meia. É, duas semanas duraram as flores, gente. Mas eu tô tão atarefada que eu não consegui vir filmar a tempo pra vocês. Olha, tá empoeirada. A minha ceológine, ela abortou várias hastes de flores. Eu não sei o que aconteceu. Tá saindo algumas aqui. Eu não sei ainda se vai ser haste floral fora de época. Porque o brotinho tá aqui, ó. E aqui tem mais um broto e aqui tem outro. Então eu creio que vai dar haste floral fora de época, tá? Várias hastes melaram e eu não compreendi se foi a mudança, né? Por causa do orquidário. Vocês sabem a minha bagunça lá, né? Que tá demorando. Mas logo, logo fica pronto pra mim mostrar o tour pra vocês. E aí foi muita correria. Mudei elas de lugar. Deixei elas no sol. Até queimou algumas folhas, né? Mas tá tudo certo. Ano que vem espero nova florada. Esse ano eu vou replantar ela, trocar de substrato, né? Porque já está nesse mesmo substrato já tem um tempão. Os pseudobubos se desidrataram bastante com a semana de calor que fez. Hoje já tá frio de novo, né? Desde sábado, sexta-feira passada que está frio. Hoje é dia 31 de agosto. Esse vídeo vai talvez amanhã, quarta ou sexta-feira, não sei ainda. Mas enfim, eu também tenho um vídeo que eu conto pra vocês. Eu ensino vocês o cultivo da coelha de nicristata, tá bom? Vou deixar ou na tela final ou aqui no cards também, tá bom? E vamos lá pra última orquídea. Bom, não é essa. Essa daqui até poderia ser, mas vocês já conhecem ela, né? Essa daqui agora as últimas três aces florais bem tardias, né? Que estão abrindo as flores agora. E algumas eu já preciso levar lá pro orquidário, né? Porque já está acabando a floração. Olha que lindeza é essa laranja. Isso aqui é um laranja, mas pro marrom quase, né? E essa daqui mais um cobre. Olha que coisa linda. Já está mudando a cor do labelo porque elas vão... Já está ficando velha as flores, tá? Olha, essa aqui ainda está bem bonita. Então, tem algumas que eu vou precisar mudar daqui. A minha verde maravilhosa. Minha vanda terra, esquecendo, não deu flor de novo. Não sei o que aconteceu. Né? E o que eu quero mostrar pra vocês é essa linda, linda, linda. Que é a rosa, né? Olha que coisa mais linda. Gente, isso aqui, ó. Ali tem substrato porque o vaso virou por causa do vento, tá? Isso aqui, olha, é só cortar a haste ali e já serve de buquê de noiva. Não serve? Olha que coisa mais linda. Esse tom de rosa parece que ela tem sardas nas bochechas. Olha que coisa linda. Perfeita, né, gente? Então, essa daqui é minha incrível com cinco hastes. Cinco, seis. Seis hastes florais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu não contei porque eu não sou dessas, né? De contar flores das hastes florais. Mas vocês já estão vendo, né? Pelo tamanho da minha mão. Quão grande é essa e pesada, gente. Era pra mim ter acomodado, né? Pra ficar uma foto mais bonita. Era pra mim ter acomodado essas hastes florais. Mas, gente, a vida tá tão corrida Que ela tá tão linda assim, né? Que nem precisa montar. Organizar as hastes florais. Gente do céu, olha isso aqui. Olha de cima. Não cabe nem na tela do celular. Tá vendo? Só a coisa mais linda da vida. Gente do céu. Ai, tem quem não gosta de orquídeas ainda, né? Porque acha uma planta muito chata. Pois é, vocês são chatas, mas são lindas. Olha isso, gente. Infelizmente, como ela foi a última, né? Uma das últimas, porque a laranja ali Que tá abrindo por último. Elas demoraram esse ano Até emitir a haste floral, né? Porém, elas abriram bem no tarde E começou a esquentar. E o que acontece? Começa a esquentar Começa a aparecer os insetos polinizadores. E aí, o que acontece? Todas essas flores que vocês já estão vendo aqui, ó Já estão passadas, ó Porque aí Ela fica velha E aqui em cima tem a coluna dela Onde ela faz a polinização E daí o inseto que tiver com alguma polinização De algum lugar Mesmo que ele não tire essa Essa Ai, esqueci como é que é o nome Ai, a Juliana Favaro sabe Como é que é o nome Desse... Onde fica os... Os grãos de pólen, né? E aí, mexe ali Ou se ela estiver suja de pólen Ela vai embaixo aqui na coluna Poliniza E aí a flor acaba muito rápido, né? Então é por isso Delas acabarem assim Tão ligeiro, tão rápido Mas valeu a pena Tô curtindo ela muito De montão Porque ela está aqui, ó No meu quiosque Quem passa da estrada vê Quem chega aqui em casa também vê A minha exuberante Eu quero ver se eu consigo formar a torceira das próximas agora Né? Porque elas merecem Vasos maiores Ano que vem com certeza vai ter mais asas florais E é isso, né gente? Um beijo, povo Obrigado pelo carinho de vocês Não esqueçam de Você que é visitante Não esqueça De curtir o vídeo E principalmente se inscrever Tá bom? Se você quer aprender a cultivar simbídeo Quer ter mais dicas sobre outras orquídeas Porque eu tenho um curso Né? A parceria lá com o pessoal da Qbook E o curso Ele tem O curso é sobre cultivo de simbídeo Mas eu fui Aprimorar meus dotes de orquidófila, né? Que eu não me considero orquidófila Porque pra ser orquidófila Precisa estudar muitas orquídeas Né? Mas eu tenho na minha coleção Várias espécies E aí lá no curso Os vídeos de bônus Eu falo sobre o cuidado com as Outras espécies As epífitas, né? Porque a simbídea é uma orquídea terrestre Mas ela pode ser Cultivada Com substrato de epífitas Tá bom? Então aprendam lá Vão conhecer o meu curso Tá? E lá também tem Bônus Falando sobre o cultivo das epífitas Tá bom? Gente Obrigada pelo carinho Deus abençoe todos vocês Tá? Obrigada por vocês Assim estarem comigo até aqui E eu te espero lá no próximo vídeo Tá? Beijo Tchau Tchau